Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima, roda a vinheta! Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje é Gincana na Piscina, gente! Mais um, não comece esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E ligue a gente no nosso Instagram, que é Família Underline, Lima Underline Oficial! Então, bora pro vídeo! Bom, gente, vai ser assim, as coisas vão ficar tudo ali, eu vou indo embora e a Manoel vai ir na outra, a gente vai trazendo as coisas de uma por uma e vai trazendo pra cá. E quem trouxer mais brinquedos, ganha! Então vamos começar, vamos nos posicionar, Manoel, Jéssica... Bora, bora! Jéssica fica na outra... Então, galerinha, eles estão posicionando para começar a corrida. Quem conseguir pegar mais coisas, ganha! Então vamos lá, se preparando... Preparada, Jéssica? Vai! Uma, duas, meia e... E... Uma, duas, meia e... Já! Quem vai conseguir pegar mais coisas, ganha! Jéssica e o Emmanuel... A Jéssica já trouxe uma... A Jéssica já está com a segunda... Boia! Jéssica... Jéssica para a terceira... Boia! Três, boia! Até lá, viu? A Manoel trouxe uma... E Jéssica já vai em seguida para a quarta... Boia! 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 Quem vai ganhar? Quarta, Boia! O Emmanuel está indo para a segunda... Segunda, Boia! E a Jéssica está pegando a última... Que é a quinta! Primeira rodada, a Jéssica é a vencedora! Vamos para a segunda rodada... Vamos ver quem vai conseguir! Então vocês vão começar de lá, ó... Não, deixei mesmo! Vocês vão começar de lá! De lá para cá! Bota a outra Boia! Vou lá para o outro lado, galera! Vamos plantar aqui... Vai indo para o outro lado... Para a gente começar a segunda rodada... Para a gente começar a segunda rodada... Se posiciona... Se posicionando... Vamos lá, menino! Vamos esperar o Emmanuel se posicionar para começar... Agora vai ser ao contrário, gente... As coisas estão todas aqui... E eles vão levar tudo para o outro lado da piscina... Então vamos aguardar aqui o Emmanuel se posicionar... Uma, duas, meia... Uma, duas, meia... E já! Quem vai ganhar? A Jéssica já pegou a bola... Emmanuel... Também já pegou um... Jéssica está no segundo... Jéssica está indo para a terceira... Jéssica está indo para a terceira... Ai meu braço Jéssica está indo para a quarta E o Manuel não conseguiu subir na boia ainda Ai gente Jéssica está indo para a quarta boia Não, não vai Jéssica está vindo para a quinta boia Vamos lá, Emanuela Não tem corrigor não Tem Sobe aqui, sai um pouquinho e Quinta boia E a sexta Tem que deixar lá no outro lado para completar A corrida, né Ai gente, consegui Jéssica ganhou a segunda rodada Vamos para a terceira rodada, galera Vamos para a terceira rodada e vai começar de lá Certo Vamos se posicionando Começando Galerinha, vai deixando bastante like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Para não deixar de receber nenhum vídeo Vamos compartilhando Para nos ajudar Quem não foi inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber os vídeos, galerinha Calma, eu vou fazer a contagem Eu vou fazer a contagem Vamos ficar Pronto? Uma Duas Meia E não Calma Não já é que vai Prepara Não sejam ansiosos Uma Duas Meia E já Terceira rodada Quem vai conseguir? Terceira rodada Não vale Não vale Não vale Olha, não pode puxar Bora lá Conseguindo Se quiser voltar para o começo Pode voltar para o começo Manoel conseguiu uma Jéssica e Manoel Já vai para a segunda Jéssica conseguiu a segunda E Manoel vai para a segunda agora Jéssica em caminho da terceira Manoel conseguiu a segunda Jéssica está na terceira Completou a terceira E Manoel está indo para a terceira Jéssica em caminho da quarta Jéssica e Manoel Jéssica e Manoel Quatro Três Então a Jéssica foi a vencedora É isso aí galerinha Então galerinha Esse foi o nosso vídeo Se tiver gostado, deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau pessoal, beijo Fui galerinha, até o próximo vídeo Tchau